Being away from you, I finally put it in here I live all the applause, applause, applause I live all the applause, applause, live all the applause, applause DJ Wizards, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS e que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS e que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação